Oi amigos, tudo bem? Eu sou a Patrícia aqui do canal, sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre lentigo simplex. Você já ouviu essa palavra lentigo? Pois é, lentigo é uma coisa que alguns gatos podem ter. Vamos entender isso. Lentigo simplex nada mais é do que manchinhas pretas que alguns gatos podem ter na boca ou no nariz. Não faz mal, na verdade, comparado a seres humanos, é como se fossem sardas. Então, são apenas pintinhas que alguns gatos podem ter. Normalmente, são gatos brancos ou amarelos, que são os chamados ruivos, que têm essas manchinhas. Eu tenho uma gata aqui no gatinho que tem, eu vou pegar ela para vocês verem. E aqui eu só tenho ela, dos 30 gatos, só ela que tem lentigo. Vamos achar ela aqui que eu vou mostrar para vocês. E aqui está a minha gata que tem lentigo simplex no narizinho, ó. Então, cristal, cristal, ps, ps, ps. Então, ó, se vocês olharem bem o narizinho dela, ela tem algumas manchinhas, ó, no nariz. São algumas pintinhas, deixa eu pegar ela para a gente ver melhor. Então, ó, ó no narizinho dela. Essas pintinhas pretinhas, então, são as famosas sardas felinas ou os lentigos que os gatinhos podem apresentar. Agora, é importante salientar que nem toda manchinha preta que o seu gato tem é lentigo, tá? Tem algumas doenças que também têm como sintomas as manchinhas escuras. Então, é bom ficar sempre assim, que você perceber alguma coisa diferente, é interessante que você leve num veterinário para ter certeza. A cristal, eu já sei que é, né, que tal? Né, minha pincelha? A cristal, eu já sei que o dela é mesmo lentigo. Então, é tranquilo. Eu acho até um charminho. Então, eu vou ficando por aqui. Por hoje foi só. Se inscrevam aqui no canal, curtam a página. E é isso, então. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!